Oi gente! Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem uma batata frita crocante, super deliciosa, aquelas que a gente come em alguns lugares e fica perguntando, né, ou se perguntando, nossa, como é que eles conseguem fazer uma batata dessa? Gente, tudo tem seus macetes. Seguinte, eu vou estar usando a batata asterix, que tem mais amido do que água, mas não quer dizer que tenha que ser a batata asterix. Qualquer batata que vocês utilizem vai dar certo. Isso aqui, eu vou estar cortando, ó, essa batata, ela foi muito, muito, muito bem lavada em água corrente. Precisa algum produto químico para lavar? Não! Porque eu vou fritar em altíssima temperatura e nenhuma bactéria, germe ou, sei lá, coisa que o Valha resistiria a alta temperatura, tá certo? E a gente vai fritar com a casca. Por quê? Porque a casca dá mais firmeza, dá mais crocância, além do que tem muita vitamina nessa casca. Os americanos têm esse hábito, tá, de fritar com a casca. Aqui no Brasil a gente também come em vários lugares com a casca. Então vamos lá. Lavei muito bem lavadinhas em água corrente. Agora eu vou cortar do meu jeitinho. Cada um corta do seu jeitinho, não é isso, pessoal? Ó, cortar do meu jeitinho, ó. Eu gosto dela mais grossinha. Então tá aqui, cortei, né? Olha que batata bonita, gente. Aí vocês veem como ela tem muita água aqui dentro. Peguei o meu saquinho de secar legumes, tá, que é próprio para isso. Cada vez que eu uso eu coloco para lavar com água sanitária, tá bom? Ó, assim. Aí a gente vai enxugar as batatas, ó. Vamos enxugar. Elas não podem estar úmidas, ó. Enxugamos, ó. Vejam. Ó, só você enxugar. Aí coloca dentro da vasilhinha. Desse jeitinho aqui, ó. Simples assim, ó. Tá vendo? Elas já não estão úmidas. Tá bem sequinho já. Então eu vou cortar todas elas. Eu vou cortar todas elas. E vou no fogão que vem mais macete para vocês. Bem, pessoal, vamos ao passo a passo, né? As batatinhas estão aqui cortadinhas, lavadinhas, cortadinhas, sequinhas. Agora a gente pega a nossa panela com óleo. Como vocês podem ver, o fogo não está aceso, certo? Eu vou colocar as batatas no fogo sem acender. Ó, o que é isso? É mágica? Eu nunca vi isso na minha vida. Não, pode relaxar. Vocês vão entender. Isso aqui é o maior macete que existe para fazer batatinha frita a melhor do mundo. Ó, agora que eu coloquei as batatas no óleo completamente frio, gelado, novinho, eu vou acender o fogo. Aí o que vai acontecer? Gente, eu vou esperar levantar fervura, começar a borbulhar. Aí eu volto com vocês. Até já. Pronto, voltei, pessoal. Vejam que levantou a fervura, correto? Ó, mas elas ainda estão cruas. Só que elas estão bem aquecidas. Já estão assim num processo de cozimento. Mas não é o que a gente quer. A gente quer batata frita crocante. Vou retirá-las. Reservar. Pronto, olha. Ainda tem mais duas aqui, peraí. Agora eu reservo elas, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o fogo E deixar esse óleo Estou aumentando o fogo Eu vou deixar esse óleo Esquentar ao máximo Quando ele estiver Fervendo esse óleo Eu vou retornar Essas batatas para a panela Até já Olha só a temperatura Com massa levantando E é agora que a gente vai fritar as nossas batatas Desse jeito Bom, pessoal Agora é só esperar fritar Volto já já com vocês para finalizar Gente linda de Deus Gente, olha que maravilha De batatinha frita crocante Super cozidinha por dentro Olha Ó, gente Ó, tá muito quente, viu? Ó, a fumaça chega a estar levantando Gente, que lindo Super crocante Maravilhosa Então Hum Nossa Meu Deus Ó Quente demais Ó Ó Sugestão para vocês Queijo parmesão Muito pouco sal Nada Nada de muito sal Tá, gente Essa batata é tão deliciosa Que nem precisa muito sal E uma outra coisa Eu estou misturando aqui, gente Porque eu vou comer tudo Eu e minha esposa, tá? Ó Além do guijo de parmesão Uma outra sugestão Muito bacana Ketchup Podem fazer Porque é muito sensacional Gente Gostou? Deixa o like Obrigado pela audiência Amo vocês Ó Não dá para ficar aqui muito tempo Pronto Tem que devorar Essas batatinhas Hum Tchau 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 Tchau